Vamos continuando aqui, o Pulseirinha me ajuda, chama o Alfredo pra mim Atenção Alfredo, Alfredo! Alfredo, é com você meu irmão, porque tem BO rolando na delegacia, é isso? Tem, aqui não para Rôde, aqui é 24 horas, inchada, afiada, cada cavucado, uma minhoca, o trem não para Agora o Getran tá trazendo aí um BO de trânsito, uma abordagem, um rapaz que fugiu da abordagem Acabou se enrolando aí num BO de trânsito, está sendo apresentado no momento Assim como também aquele motorista alcoolizado que mostramos agora há pouco, está aqui dando depoimento nesse momento Mas Rúdio, eu vou falar de um caso que aconteceu anteontem, mas foi só liberado pela polícia hoje, em meio de uma nota Um homem fazia manobras perigosas, cavalo de pau, ali no Parque São Carlos, cantando o pneu do carro Um Corolla branco, carro importado, quando deu de frente com a viatura da Força Tática O motorista do carro, um homem de 36 anos, acelerou, tentou fugir da abordagem dos policiais, mas não conseguiu Após 300 metros, foi interceptado pela viatura da Força Tática, foi revistado e trazido aqui para a DEPAC A Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado por crime de trânsito E por desobediência, não obedecer a ordem de parada E também tivemos uma violência doméstica, ameaça, tem uma mulher moradora do Vila Verde Que vem sofrendo com o ex-companheiro, que não dá paz para ela Mesmo depois do término, vem fazendo ameaças para a mulher e ela rotineiramente fazendo BOs contra esse companheiro Após sair da DEPAC e ir na DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, para fazer o registro da ocorrência O rapaz voltou na casa dela ontem, no final da tarde, e fez novas ameaças A vítima teve que voltar aqui na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Onde fez um novo boletim de ocorrência contra o ex-companheiro Boletins que já são aí de perder de vista, já estão lotando a mesa dos delegados Que tentam aí colocar esse rapaz atrás das grades e vem fazendo as ameaças contra a vítima Rude, por enquanto é isso, estaremos alertas aí no setor policial A qualquer momento a gente volta aqui para o RCN Notícias O Pulseira de Prata, amanhã no RCN Notícias e também no JP News Fechou meu irmão, obrigado pela sua participação, um forte abraço Está aí, nossa equipe policial ralando, bichão, está correndo atrás Afinal de contas o trabalho da polícia não para e a nossa equipe também não dorme no ponto não A gente está correndo atrás